Aê, satisfação mano, Thiago, SP, Conexão, vamo que vamo, aê Aê, aê, aê É Conexão, humor, tempo de viagem, mas eu faço a rima que não tem sacanagem Porque eu tô no Gaspar e mano, essa é a trilha, até porque o tanque é minha segunda família É de coração, é de peito nesse baile, só que é minha família Em questão de freestyle, de talento, argumento, até porque nós faz a rima fortalecendo o movimento Mas só vem, não gruda igual chiclete, fortaleço no rap, não no boquete Igual a Beth, que cê está ligado, mas eu já colo no pico, vou fazer improvisado com todos os meus irmão Porque quem sabe gosta, eu tô na nova geração, eu tento representar, não ausentar Até porque ideia eu vim pra compartilhar, multiplicar, e é isso que eu faço Rima que é boa nesse compasso, porque a conexão tá feita e não é feia Até porque eu vim lá da batalha da aldeia que é mato, sou tipo um suricato Por isso que a base vira e nela eu maltrato pela saco, que só tá no meu pé Só que eu não tô nem aí, eu vou pisando nos mané Eu só agradeço, muita oportunidade, eu sei que eu sempre faço de verdade Eu tô em muita cidade, só que não importa porque freestyle não é localidade É de coração, por isso que tá no meu peito, e quando eu abro a boca é máximo respeito Até porque mano, essa receita, falando de respeito, ele tá na minha peita Então é isso que eu faço, cê não é franca, falei de peita, mas cê não peita minha banca Até porque esse é o caminho, cê não peita a banca, porque eu sou jeito homem e resolvo sozinho Não tem bicharia, e cê vai vendo que da minha boca não sai porcaria, só sai poesia Então sou um poeta, só que a rima que eu faço eu alcanço a meta Eu sou um poeta e eu faço improvisado, mas hater é poeta calado, porra Só pra quem sabe, cês vão ver que freestyle é bom e é claro que ele cabe em Sem maldade, muito obrigado, eu faço rap mano e é bem improvisado Nunca é decorado, o beat vai parando, e nessa altura minha mente tá flutuando Só agradecer, esse é o dossiê, até porque eu não faço aqui pra entreter Salve pra geral, eu não sou clone, amo todo mundo, mas é pau no cu do Johnny Até porque o cara é um vacilão, e cê vai vendo que eu já faço aqui com emoção Então, isso pode fazer mente, também mando um salve lá para o dente Só que é isso que eu faço, eu vou além, batalha comigo, eu tiro todos os dentes que você tem E é isso que eu faço, mano, pode crer, pra quem acompanha eu só tenho a agradecer